Fala galera, como é que vocês estão? Eu tô vendo mais vídeo pra vocês É o seguinte rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou contar o motivo exato que eu comprei essa moto aqui rapaziada Do nada eu parecia que essa moto aqui era pra mim ter comprado uma Honda Eu já tinha falado que comprou uma Honda Já tinha explicado um pouquinho aqui pro pessoal que me acompanha Que pegou uma Honda e criou uma Honda, enfim E o que me fez comprar essa moto aqui do nada rapaziada É que é o seguinte, eu vou ser sincero pra vocês, mano Se você é meu inscrito, então eu vou ser o mais sincero possível Foi o seguinte galera Nossa, tá rebocando demais isso aqui, velho Ai minha Maria E o motivo que eu não comprei uma Honda É que tipo, uma Honda, você acha 2013, 2012 Mano, é muito difícil você achar uma Honda 2014 Que é a última que saiu, né, o último modelo 2014 E essa Honda que você acha, sem mentir nenhuma, galera Tá muito judiada, mano, tipo, muito judiada mesmo E tá muito rodada, velho, muito rodada mesmo Então é muito foda, velho, achar uma Honda é conservada, né, galera Muito foda mesmo Achar uma Honda bem conservada é muito foda E também a Honda não faz isso, né Não faz isso, meu amigo Porque eu não vou mentir pra vocês Oita, pra esse carro iria virar Eita, fogou a moto Pela vez que eu foguei ela Bom, tá gravando, tá sendo registrado, né Enfim, rapaziada O meu sonho ainda é ter uma Honda, mano Na moral, eu curto Honda pra caramba, velho Honda, na moral, mano Honda é o meu sonho E algum dia, rapaziada Algum dia eu vou comprar uma Honda, mano Só que não agora, né Um dia que estiver bem Bem de vida, né Digamos assim E um dia que minha situação financeira estiver bem Aí eu vou lançar uma Honda Mas por enquanto, mano Eu nem penso em ter uma Honda Porque a GS, galera A GS é muito mais que Honda, velho Tipo, é muito mais Esse dia eu andei com uma CBR encarenada, velho CBR encarenada é uma Honda encarenada, né Só muda algumas coisinhas, né Mas enfim, velho Aí, tipo Meu sonho é ter uma Honda, mano Só que depois que eu andei na CBR Eu vi que a GS é muito mais, mano Que uma Honda Aí eu já peguei e já risquei a Honda, galera Porque, velho O que mais me anima da Honda É que a moto é muito judiada, galera Vocês me desculpam falar, mano Pra quem é fã também de Honda Minha moto é muito judiada, mano Os caras pegam, mano Judia muito, mano Os caras cortam de giro Judia muito, mano E eu criei uma moto, mano Tipo assim Eu criei uma moto Bem cuidada, mano Então A GS estava na minha lista também De trocar de moto E também tinha a CB1000, mano Só que a CB1000 é a moto Mais inferior Assim, de ano Digamos assim, né E a CB1000 também Não tem a metade de tecnologia Que essa moto tem Vocês não estão ligados, rapaziada O tanto de tecnologia Que essa moto aqui tem É, tem tanta tecnologia Que você nem imagina, mano Tem contor de tração Ela liga assim Com um toque Eu configuro o painel Do jeito que eu quiser Que inclusive Eu já até configurei o painel Eu deixei ao contrário Aqui, ó O RPM dela, ó Tá ao contrário Tá subindo Então, tipo assim Essa moto aqui tem várias tecnologias Que é muito louca Essa tecnologia dela, mano Isso me animou demais, mano Então, foi por conta disso Que eu não comprei Um outro tipo de moto, velho E, tipo A GSX É o melhor custo-benefício Que existe, velho Vocês não vão encontrar outra moto Num custo-benefício Tão bom como essa Porque essa moto Ela entrega potência Ela entrega tecnologia E é uma moto muito forte, velho Essa moto aqui Digamos que é um tanque de guerra, mano Olha só, velho Essa moto aqui é demais Na moral Vai ser o cenário do bolso Ela entrega tudo, velho Tudo de uma vez só, velho Nossa, a moto aqui Na moral, mano Meu Deus do céu, velho Eu tô vivendo um sonho, mano Com essa moto aqui Na moral, mesmo E foi por causa disso, mano Que eu decidi pegar a GS, mano E não a Honda Mas Quando eu vejo a Honda na rua A Honda é meu sonho ainda, mano E um dia eu vou ter a Honda Porque eu tenho fé em Deus Que um dia também vou lançar a Honda Só que pra quem tá querendo Entrar numa moto De até 50 mil, mano Eu recomendo a GS Que é igual eu falei, rapaziada Essa moto aqui É uma moto forte É uma moto tecnológica É uma moto que não te dá gasto Ela tem suas frescurinhas e tudo Mas é uma moto que não dá muito gasto É frescurenta, rapaziada Mas enfim Isso aqui é um tanque de guerra, mano Não quebra fácil Uma moto muito forte, mano Eu gosto demais dela, mano Aí, pra lá que a bicha é pipoca Na moral, mano Isso aqui é foguete demais, mano Rapaz, o bagulho tá original E pipoca pra caralho, mano Todo mundo pensa Que essa moto aqui tá mexida, mano Mas tipo, essa moto tá original, mano Ela tá só sem a ponteira do escape, mano Sem o abafador original E olha como que é essa moto pipoca Todo mundo me fala Ah, Léo, você mexeu nela Ela tá com pops Ela tá com remap Tá com remap na injeção Não, galera Essa moto aqui tá original, mano E, véi Eu acho Que as motos que mais pipoca hoje em dia Pra quem curte essas motos que andam pipocando Dando estralo É a Suzuki, mano A Suzuki Tá cada estralo gostoso, mano E é uma pegada que eu curto bastante, né Eu sempre gostei Desses carros com pops Moto com pops E, mano, essa aqui tem original de fábrica, mano Ela pipoca assim, rapaziada Sem mexer, mano Original de fábrica E, véi Isso é muito legal, mano Muito legal mesmo Eu vou até gravar um vídeo E se não, não dá pipoco nela Original ela faz isso, ó É que tem que ter pegada, véi Não é toda hora que eu acerto Mas é muito legal isso, véi Isso que pouquinho que ela dá E isso que ela nem tá solcando Ela tá só sem a ponteira E ela tem um abafador Mano, é, o abafador dela Abafa muito O som, muito o som E tá fazendo barulho até que da hora Imagina só o cano Um tiozão, véi Que logo mais, se Deus quiser Eu vou botar um tiozão nisso aqui, hein Logo mais, rapaziada E foi esse o motivo Que me fez comprar essa moto aqui Causa demais essa aqui, véi É uma moto recheada de opcional, véi Recheada de... A configuração dela é incrível, mano Controle de tração Que se regula o nível Dá só se ligar o controle de tração Então eu não vi Eu antes de comprar ela, galera Eu tava na cabeça Que eu queria uma Honda Sabe quando você fica inundido Que eu queria uma Honda? Então eu tava desse jeito Aí eu vi, mano 2013 Quase o mesmo preço aqui, mano Eu achava a Honda aqui na minha região Por cerca de 46 mil 47 mil, mano A Honda E tipo, tava tudo com 40 mil quilômetros 30 mil quilômetros Essa aqui não, mano Essa aqui eu peguei com 9.600 quilômetros Hoje ela tá com 10.100 quilômetros Então tipo, a moto tá zero bala essa aqui, mano E é 2021, rapaziada Quase do ano, mano O bagulho é quase do ano, véi Então eu vou deixar de comprar uma moto É o único dono Pra pegar uma Honda de terceiro, quarto dono Com o motor já cansado Sendo que eu gosto de pegar coisa zero, mano Não é desmerecendo os outros, não Mas tipo assim Quem não gosta de andar no bagulho zero? Um bagulho bom, né? Tá ligado? Então foi por isso que eu peguei a GS, mano Olha isso, véi Eu sou no controle de tração ligado Porque o controle de tração Quando você passa em ondulação, corta, mano Aí dá um pouquinho Eu gosto muito dessa parada assim Tipo, o carro, rapaziada É loucura demais Então essa moto encaixou muito certo pra mim, mano Tipo, muito certo mesmo Essa moto aqui foi demais, véi Na moral Aí depois que eu desiludi da Honda Eu comecei a pesquisar Sobre moto Veio comprar uma até 50 mil Eu falei assim, mano Então vou pegar uma CB1000, né? Ah, eu fui ver a CB1000, mano Aí apareceu essa aqui Tá certo que a CB1000 É mil cilindrado, né, rapaziada? Mas, mano Não compensa, mano Pagar O preço da CB1000 Que é 2015 2014 Até 2016, vai Dependendo da CB1000 Até mais cara que essa aqui, rapaziada Até mais cara, mano Tipo, não compensava Ainda pegar uma CB1000 Por causa que a CB1000 Não entrega as tecnologias Que essa moto aqui entrega, galera Não compensava BMW nem se fala, mano BMW Eu tinha vontade de pegar uma Tiger Uma F8 Nossa, eu não vou de vontade De ter uma Tiger, mano Só que na minha cidade, mano A manutenção aqui é muito ruim, mano Na minha cidade As oficinas aqui, mano É mais pra É mais pra Yamaha É uma Honda Então é foda, mano Pegar essas motos exóticas Tipo assim, uma Tiger Tipo uma F8 É meio foda pegar Vou na rua do Grau Vou ver se vai ter ninguém Pra trazer uma ideia com vocês Ai, passei sim do buraco E foi esse o motivo Que me fez pegar essa moto aqui, galera Essa moto aqui é muito boa, mano É muito boa Muito confortável Na moral, mano Quem queria pegar uma dessa, mano Eu recomendo muito Pode pegar sem medo É uma moto que não me dá dor de cabeça E tudo que acontece com ela, mano Na minha mão Eu tô trazendo tudo pro canal Deixando tudo explicado Tudo certinho E é isso aí, ó Que moto, meus amigos Então foi esse o primeiro motivo Que me fez comprar Essa aqui, galera Eu comprei essa Por conta das coisas Que eu falei pra vocês É uma moto tecnológica É uma moto forte Design dela Nem se fala, velho Olha o design dela Vou parar aqui pra vocês verem, mano Olha o design dessa moto, rapaziada É um design futurístico, mano Ó, vou parar aqui Pra vocês dar uma olhada, mano Vem, olha o design dessa moto aqui, rapaziada Um design, mano Completamente futurístico, galera Olha isso aqui, mano Olha essa moto, mano Lavada de deitar, galera Olha esse design Na moral, mano Rapaziada Isso aqui é um sonho, tá ligado, mano? Olha o design dessa moto, mano Olha como é que ela é robô, mano Como é que ela larga, galera Olha só o design dela, mano Então, tipo assim É por isso que eu peguei essa moto, mano Não tem o que falar, galera E se vocês tiverem aqui, galera Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo E não perde nenhum vídeo Dessas naves que eu trago pro canal Porque você tá ligado Os melhores conteúdos de moto E de carro Só encontra aqui no Neo Violi Então tamo junto Até o próximo vídeo Um forte abraço É nóis Tamo junto E já se inscreve no canal, rapaziada É nóis